Ei, 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 ei E aí família, vamos tomar cuidado com a extensão aí, mano Tá ligado? Porque senão vai atrasar nosso lado Geral, geral, levanta a mão, geral, levanta a mão, vamo putar uma vibe foda Aí, nós tá na São Rafa, nós tá em Guarulhos, batalha dos estudantes Boa satisfação, caralho Ha Uou, 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 uou Vamo assim ó, vamo assim ó Ha, ha Cê tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar ou vai morrer? Easy, uou, 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 uou Yeah, 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 yeah Ei, ei, ei Cê lembrando ou vai morrer na vida? Você sabe que eu já faço o som Você sabe quando eu sou Medina Faça a Brabete e Glaude Você sabe tudo eu vou chegar nesse jeito Tá ligado? Sem desvelhecer JCTK Fala pros caro lá na BESK Só escreve só os letras, pulse Uh, yeah, yeah Alessão me amada Vão fazendo Velemada no call Que eu vou perder Você só levada improvisada Voces amendo a parte do céu É o R.A.B. Põe só levar no meu pai Vai matar ou vai morrer Se vai ser que aí Você sabe, eu parto, bingo e roubou Sabe que você apanha, você não passa de fase Rima ao fininho, não precisa empate Vem pra ver o Mickey Mouse, ah, vai se fazer Ei, vamos, hoje você vai morrer Sabe que GTK colou na mesa e ensinou o flow pra você Pega a visão, pega a visão Tá ligado que tá sem saída, escreve minhas letras Quer ser minha nega, lavar minha roupa e faz a comida Sabe não é humano, agora eu vou rimando Sabe não é parceiro que agora eu vou numa sede É que na verdade eu rimei, enfim, nem um MC falso Tô batendo com falsete, puta Eu sei logo, mas fiquei sem ir Eu vim lá no jogo, salve pra plateia Sabe, mano, que agora você é fraco Ô, parceiro, hoje você morre O seu flow é tão falso que se lavar, ele colhe Puta que pariu, o seu flow é falsificado Vou comprar 3kg do seu flow lá do outro lado Yeah, você é fraco, mano, sabe tudo é você, manda gol O meu flow é falsificado, igual minha roupa que é original Original, pra toda quebrada Fandasse político, safado, com a namorada, puta arrombada Sabe que você é fraco, vai tomar um astrogênico Você usa falsificada, só que você não lava, não é higiênico Hoje você morre, tá ligado que eu não sou cênico Você falou tanta merda e rapaziada, traz um papel higiênico Tem, 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 caralho, os moleques estão embrasados demais Aê, família, vamos por ordem de rima daquele naipe, certo Aê, por ordem de rima, muito barulho, quem gostou das rimas do Medina Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do GDK Litidamente, GDK e Breninhos, um a zero, certo? Aê, cola pra cá, Guru e Brenos, que o bagulho vai ficar louco agora Aê, vou, vou Satisfação, Guri, Satisfação, Breno, Satisfação, Medina, Satisfação, GDK E aê, e aê, e aê Essa é de quebrada Nós é cachorro vira lata Nós mijamos no hidrante O que vocês querem ver? Solta E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Então vamos que eu faço Guri lembro da última vez que a gente colou e fez ela batalha foda Só que rima no meu mano, cê não rima dentro do compasso Por esse motivo, sabe que o Breno já te incomoda Cês lembra da batalha antiga, o que que aconteceu? Rima que é boa, agora mano, ele é um baba-ovo Só vai ganhar do Breno, se igual a sua dupla e sua energia Que cair de novo não faz Rima que eu faço, que eu estou em picar e cê sabe eu te amar Já nasci preparado, não estou entendendo, por isso não arrepia a pele Cê vai entender agora, meu parceiro, agora quem matou a Marielle Por isso que infelizmente na minha frente, eu te transformo em verme Isso não é caca, eu achei o pombo de GR, então me respeita Pois eu te bato, do jeito que o beat bate nessa caixa Você procura, procura, não é para a aventureira, por isso cê não acha Cê falou, o que aconteceu na última batalha, por isso que eu te causo a dor eterno Eu lembro o que aconteceu, você ganhou de mim, depois de trazer um deslinteiro do caderno Nada a ver, sabe que eu já rio, mano, eu tenho até um pra cê ter E mano, agora você é um animal, na verdade cê perdeu o tempo do Drone, do Beat Só que agora que eu não perco, eu sou o Kronos musical Então, quando você age aqui, você faz avião E mano, meu mano, cê tomou no cu, cê não peita guarulhos Respeita a minha gangue, que eu vim da Ponte Grande, cê não pisa igual na Azul Eu não vim daqui, realmente isso é verdade Mas nem por isso cê vai ganhar de mim com rima só de localidade Nossa, por isso que infelizmente eu te deixo hoje em pranto Cuidado quando falar que o Kronos não viu o que aconteceu no Espírito Santo Yeah, eu vi o que aconteceu, sabe que rimando agora aqui Cê sabe que cê é um bosta, eu fui no Espírito Santo Ganhei todas as batalhas, só que é uma pena que sua mente já não mostra Mas, sabe que eu já rio, meu camarada agora rimando Cê sabe que aqui, você já foi flácido E você quer ganhar no mar de monstro? Pega um mini-tricks, vira um apático Mas eu já ganhei o mar de monstro e você não Por isso agora cê é verdade Foi lá e ganhou várias batalhas Mas não manteve a tua humildade Por isso que infelizmente eu te mato agora Usando a minha simplicidade Quando você sai do seu estado cê ganha várias batalhas Mas na rua porra nenhuma dentro da tua cidade Caralho E aí família, os moleque tá cadenciado demais, certo? E aí, por ordem de rima Lembrando, dá um a zero pro GDK, pro Breninhos Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro guri Então cês querem o que? Tem que ser geral 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 Geral, família E quem quer terceiro grita SAUGUE É isso Aê, família Só quem odeia o Bolsonaro Levanta uma mão aí Cê deitou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Uou 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 Hey Uh Yedeka Uh Chega pra cá Vou te explicar Cê vai ter que aprender como se faz, ei Cê não sabe, então Você é tipo uma polka que eu abri E acabou o gás Então é Quando eu rio Cê não entende É uma bomba Por isso que infelizmente Agora você vai entender E deixe com esse buruá que você não trombe Eu sou tipo a muralha da China Burulho e berlin na minha frente vai cair Você não entende de nada Por isso que não consegue nunca evoluir Você fala, fala, fala Mas não entende que você tá sozinho Sobre evolução rimando Eu vou tirar o Isdorlax do caminho Tá ligado que você é fraco? Parceiro, você não é eficaz Esse é o guri da internet aí, rapaziada Eu esperava bem mais Mano, fraco, mano Sabe que agora a paz da vó Você vai morrer, tem nada a ver Sabe que GDK assina o atestado de róbito Tem mais uma vacilão, tá me coitando Tá na minha cidade, me coitando Vai morrer, tá tirando Sabe, mano, que você é fraco? Tá ligado, mano, que a rima é rara Mas tá em Guarulhos, não é 7x7 É 700 milhões de punch na sua cara Pena que nem uma é boa Essa é que é verdade 7x7, 7 punch Não tem a quantidade, nem a qualidade Você falou que eu sou o guri da internet Pode crer nessa caminhada Você esperava bem mais Eu nem te conheço Eu não esperava nada Tá ligado, mano, que você é zoado Mano, você é zoado Esse cara é só bom Quando o judaus compilado Vai se foder Tá ligado, só rima clichê Mano, olha aqui na sua cara Mano, o GDK não respeita você Então, só que você esqueceu de um detalhe Te falo, meu mano Que olha aqui para o lado Tem duas câmeras Os parceiros já estão gravando Essa aqui vai para o compilation Cê não entendeu? Rima em brasa Faz uma pose e dá um sorriso E pra eles ver você morrendo na tua casa Tá ligado? Morre em casa Quem diria? Uou, uou Hã 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 Tá ligado? Morre em casa Mano, quem diria? Só que eu não sou a Lázaro Eu volto no terceiro dia Porra Tá ligado? Volto no terceiro dia E eu vou falar Ele tá longe da quebrada Me diz quem que vai te ressuscitar E aí, família? Faz muito barulho aí Quem gostou dessa batalha? Tentei, caralho E aí, terceiro round, hein? Decisivo Faz barulho com vontade demais Pra quem você mais curtiu a zima, a firmeza Aê, por ordem de rima Quem começou? Você é o guri, guri? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do guri Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro GDK Claro e evidente GDK e Brenas, próxima fase Máximo respeito, Medina e Guri GDK 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 GDK